Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na sacada, estou aqui com o Kinder E a gente tá muito calor E o Kinder já tá com um cheirinho Assim, a gente tinha que dar banho nele Ele tá querendo entrar aqui na água Tô mostrando a água pra ele A água tem que tá morna E a gente comprou esse shampoozinho aqui Tem um cheiro muito bom E agora o que eu vou fazer, Kinder? Você fica aqui paradinho, neném Não vai fugir não Eu vou ter que colocar aqui O shampoozinho, então eu vou fazer isso agora, olha só Agora eu vou dar uma mexida E agora eu vou molhar o Kinder Vou colocar ele aqui na água 3, 2, 1 e... Ai, aguinha aqui Vou colocar agora a aguinha no Kinder Assim Nossa, ele é super grande com o pelo Agora a gente tem que esfregar Tem que colocar shampoo aqui E esfregar o pelinho dele assim Fala assim pro pessoal Gente, eu vou ficar cheiroso Eu vou começar fazendo essa parte aqui de trás Porque é mais fácil Fica aqui, neném Não vai escorregar não É mais fácil essa parte aqui de trás Do que a parte da frente, né? Vou começar por aqui Eu vou enxaguar Vou pegar água Acho que vocês conseguem me ver Então, olha o jeito que ele tá, gente Ele tá parecendo um ratinho Agora a gente vai secar aqui Pra pegar o secador Pra secar ele Ele se comportou no banho Ele está tentando morder um pouquinho E agora ele tá assim Tá com sono Esse é o horário dele dormir Na verdade, né? Que a gente ia chegar em casa E como ele fez cocô, gente O pelinho dele, o cocô Fica no pelo Aí a gente teve que dar banho nele E daqui a alguns dias Ele vai poder ir no pet Mas ir só lá Mais pro final do mês Então é isso Agora eu vou enxugar ele Eu mostro pra vocês como ele vai Galera, tô aqui Já é de noite Kinder tá aqui, gente Ele tá muito, muito, muito cheirosinho Ele já tá já com soninho Já tá chegando já a hora dele dormir E eu queria falar pra vocês É que foi muito difícil dar banho nele Porque ele... Como ele é bebezinho ainda Ele não tá acostumado a tomar banho em casa, né? Que ele vai poder tomar banho em pet shop Só daqui a um tempo ainda E aí a gente deu banho nele Por causa que ele tinha feito cocô Ele tinha assustado o pelinho dele E tudo mais Aí a gente deu banho nele E ele tá super cheirosinho Ele tá aqui A gente secou ele com toalha E com secador de cabelo Ele não gosta de secador de cabelo Assim, ele ficou tipo Meu Deus, o que é secador de cabelo? Ele ficou tipo Não gostei Então é isso, galera Um big beijo pra vocês Muito, muito, muito obrigado pelo carinho Fiquei com Deus E comenta o que vocês gostaram do vídeo de hoje E não deixe de assistir o vídeo Do Kinder Indo Conhecer o John Aqui e se inscrever aqui no meu canal Um big beijo pra vocês Tchau E até o próximo vídeo Manda um beijo, Kinder Beijo, gente Tchau